Olá, amigo internauta, bem-vindo ao Opinião Brasil. E nosso assunto de hoje é sustentabilidade, é meio ambiente, é um assunto leve e gostoso de se falar. E para debater esse assunto nós temos o prazer de ter aqui conosco o secretário Sérgio Xavier, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E a Soraya Eldeir, pesquisadora do Grupo de Gestão Ambiental em Pernambuco e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Seja bem-vindo, professor. É um prazer. E para começar sobre esse assunto nós vamos falar de ciclovias, vamos falar do PedalaPX, que está acontecendo aqui em Pernambuco e vamos falar de resíduos sólidos também. Há um plano estadual de resíduos sólidos que foi lançado agora no mês de julho, né, secretário? E eu queria que o senhor falasse um pouco desse, para a gente começar, um pouco sobre esse assunto que é tão importante para a Meio Ambiente. Bom, esse plano, ele na verdade vem buscar a solução definitiva para o problema do resíduo sólido, do lixo no Brasil. É uma política nacional, tem também uma lei estadual. E esse plano, ele é uma etapa fundamental para que os municípios, o governo do estado, os estados em modo geral, os setores empresariais, definam como vão fazer a coleta seletiva, o reaproveitamento, a reciclagem, a incorporação dos profissionais que fazem a coleta seletiva, né, dos catadores de material reciclável. Ou seja, como é que organiza toda essa cadeia produtiva do lixo. E muda a lógica, porque hoje a lógica é você pagar para jogar fora o que tem valor. E nós queremos exatamente economizar recurso público, fazer com que o material volte para a indústria. E esse plano, que Pernambuco cumpriu o prazo, inclusive agora no final de julho, já está aí sendo implantado. E a nossa meta principal, Álvaro, é acabar com 148 lixões que existem em Pernambuco até 2014. Esse é o nosso compromisso, o compromisso do governo. E tem que ser o compromisso de toda a sociedade, das prefeituras, das empresas, de todo cidadão e cidadã. Eu estive recentemente num aterro sanitário de Abotão, num aterro sanitário modelo que existe lá. E fiquei bastante impressionado, não só lá, mas já vim em alguns locais. E, ao mesmo tempo, a gente vê um paralelo, traça-se um paralelo de um lixão a céu aberto. A gente sabe que aquele lixão vai estar, possivelmente, o lençol freático vai estar sendo poluído. Enfim, nós vamos ter uma série de problemas. Esse é um assunto que a senhora acha que tem que ter uma atenção especial do governo. Sem dúvida, não só do governo, mas essa é uma matéria, sem dúvida, de governo, poder municipal e em algumas municipalidades. Não há possibilidade de se resolver só. Então, existe todo um incentivo a se fazer consórcios de municípios para começar a tratar essa questão do lixo de forma consorciada, regional e micro-regiões. Mas é uma questão fundamental, porque não só há o chorume que vai entrar e contaminar as águas. Essas águas que estão na terra, elas vão, de alguma forma, chegar aos rios e chegam, retornam a gente. Retornam por meio de alimentos, retornam por meio de água em natura, mas retornam. Mas não só isso, mas também existe a evaporação e, além disso, existem alguns gases que são eliminados por essa matéria orgânica, além de vetores, além de alguns animais que fazem parte daquele ambiente e acabam trazendo doenças para a gente. Então, por todos os lados. Inclusive, gases que poderiam produzir energia, né? Sim, sim. O biogás é um dos casos. Então, se a gente tiver um sistema de controle e aproveitamento do biogás, metano, mais metano até do que butano, você vai ter como suprir algumas áreas de energia. E isso é você jogar fora dinheiro. Exato. Então, não é sã essa possibilidade. Eu acho que está precisando de um ordenamento racional do uso do lixo. E aí, a secretaria tem feito muito bem, né, secretário? Assim, eu tenho a minha visão. E o senhor falou em 144 lixões que vão ser trabalhados durante esse período. O senhor tem previsão de quando começa e de quando isso vai? Bom, nós já começamos, né? Mas, além dos lixões, tem também os lixinhos, né? Que são aqueles... Lojas. Aqueles lixos que ficam acumulados em terrenos baldios, né? Na cidade. É uma parte que não é coletada pelas prefeituras, enfim. Então, por isso que o cidadão, a cidadã tem que participar efetivamente disso. Nós já começamos o trabalho. O plano, ele aponta o que é que precisa ser feito, né? Nós temos que ter 54 aterros sanitários no estado. Temos que construir uns 14, 15 aterros. Já existem, né? Vários aí funcionando. Alguns precisam ser aprimorados. Esses 148 lixões precisam ser remediados, ou seja, não só desativados, mas tratados. E nós já estamos pesquisando algumas tecnologias que podem reaproveitar o lixo que está lá armazenado há décadas, né? É esse lixo voltar de novo para as indústrias. Então, tem um sistema que permite você não só desinfectar esse lixo, mas separar de forma automática e gerar emprego. Gerar emprego, inclusive, com o lixo que está lá acumulado. Cada projeto desse pode gerar de 100 a 120 empregos localizados ali. Então, é o que eu tenho chamado, Álvaro, de indústria reversa. Ou seja, o que nós estamos fazendo agora é fazer a outra metade da indústria. A primeira metade era pegar a matéria-prima, processar, gerar produto que depois se transforma em lixo e iam para os lixões. Agora, tem que fazer o inverso. É transformar o lixo, o resíduo em matéria-prima, em produto e depois continuar esse ciclo permanentemente. É um desafio que vai trazer benefício para todo mundo. Eu não vejo como um problema, como uma dificuldade. Pelo contrário, é uma grande oportunidade para as empresas. É uma grande oportunidade para Pernambuco, para o Nordeste do Brasil, que tem muita gente ainda fora da economia que pode ser incorporada. Com pouca capacitação, com pequena formação, pode incorporar essas pessoas nesse processo. E vai ganhar realmente o meio ambiente, porque você deixa de tirar da natureza material que pode ser reaproveitado. Antes da gente entrar agora na ciclovia, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. O senhor estava me falando também de um assunto interessante, que é a questão que você pode fazer a coleta seletiva e deve fazer a coleta seletiva. Ainda existe, na mentalidade das pessoas, que eu não separo o meu lixo. Como a gente pode estar? Educação ambiental, como é que as pessoas têm que estar preparadas? O que o governo pode estar fazendo? Porque o governo está fazendo a sua parte, mas a população tem que fazer a dela. O que a gente está vendo aí são bueiros entupidos, quando chove alagamentos. E a gente sabe que isso é a decorrência do lixo que é jogado. Então, o que a população pode fazer? Aldo, eu acho que há uma diferença muito grande em educação e educação ambiental. Isso precisa ficar um pouco mais claro. Não jogar papel no chão, isso não é educação ambiental. Isto é educação. Então, a gente precisa entender que, infelizmente, a população ainda não tem determinados preceitos de educação. Então, tratar bem do seu lixo tem uma parte, uma boa parte, que trata-se de educação caseira. Você poderia estar na escola, já no início da escola, isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como matéria obrigatória? Educação ambiental, na realidade, é um patamar diferenciado da própria educação. São temas específicos para você compreender melhor por que fazer e como fazer. Mas existe todo um preceito de educação. Então, me parece que quando a gente olha a conta Boa Vista, que é varrida oito vezes por dia, isso é dinheiro jogado fora. Então, se a gente tem uma população educada, a gente vai conseguir ter dinheiro público para colocar em algo de melhor qualidade, um gasto melhor. Então, eu acho que é o primeiro crivo que a gente tem que dar e me parece que a educação formal dentro das escolas tem um papel fundamental nesse ponto. A educação ambiental, isso é algo que permeia toda a educação. Todas as disciplinas precisam tratar disso. Todas as secretarias precisam tratar disso. Isso não pode ser, em momento algum, atributo único e exclusivo da SEMAS. É um peso muito grande para se colocar numa única secretaria. Porque isso significa ações individuais da população em todos os momentos. No momento que ele acorda, no momento que ele dorme. Exato. Então, me parece que a gente precisa redirecionar melhor a educação e deixar isso mais claro com os espaços formais e informais. E estamos numa casa de educação, não é? Então, isso é muito bom. Num ambiente de educação, usando um meio para atingir, para comunicar-se com várias pessoas. Então, todos esses meios precisam adotar a educação ambiental. Pois é, acho que a professora já disse tudo. Eu só assino embaixo aqui. Realmente, esse é um desafio do ser humano, da humanidade. É a educação, o conhecimento. É você mostrar as vantagens de se fazer a coisa certa. Quem mais se prejudica com o problema do lixo é exatamente as pessoas que jogam lixo no seu bairro, na sua rua. Porque esse lixo acaba voltando. Porque ele entope canal, aí ele reduz a drenagem, gera inundação, gera doença. E as pessoas que mais são penalizadas são as pessoas mais carentes, que precisam de mais educação, de mais informação. E aí a gente tem que buscar ferramentas no poder público para fazer essa revolução na educação. Eu tenho discutido, inclusive, uma ideia de você difundir conhecimento no dia a dia, no cotidiano. Porque nós temos que acelerar o processo da educação. As formas tradicionais vão demorar muito tempo para que as pessoas mudem as suas percepções. Principalmente as gerações que já estão fora da escola, que já estão mais maduras e que não estão mais no banco da escola. Essas precisam receber informação. Durante o trajeto no ônibus, as pessoas ficam ansiosas dentro do ônibus, muitas vezes horas por dia, sem fazer nada. Podia ter educação, não só ambiental, mas educação de civilidade de todos os tipos. Cultura. De cultura, enfim. Nesses momentos, nas paradas de ônibus, nas salas de espera, no dia a dia, placas na cidade. Ou seja, difundir o conhecimento no dia a dia. Essa é uma grande revolução que pode ser feita. E acho que isso vai fazer a diferença. Na hora que o cidadão está informado, e eu vejo muita gente simples, humilde, que às vezes é até analfabeto, mas quando tem a informação, quando chega até ela e ela percebe, ela passa a ser uma pessoa realmente que contribui muito para melhorar a qualidade de vida de todos. Inclusive, falta, eu vejo muito, falta para encerrar esse assunto, para a gente entrar na ciclovia, falta muito por parte da prefeitura, pelo menos o que eu vejo, são os locais adequados para se colocar esse lixo. A gente nota, ou quando se coloca, as pessoas, infelizmente, acabam depedando, enfim. É preciso ter uma educação, como a professora falou, e essa educação começa logo cedo, desde pequeno. Educar o adulto já é uma coisa mais complicada e isso vai demorar mais um pouco. Mas vamos entrar aqui também no Pedala Pé, o governador Eduardo Campos, aqui de Pernambuco, lançou um plano de incentivo ao uso da bicicleta com 100 quilômetros de ciclovia. Só que na região metropolitana vão ser 100 quilômetros de imediato, já dentro das obras que estão sendo construídas dos corredores do Norte e Sul, do Ramal da Copa, do Leste e Oeste, enfim. Todos os grandes projetos que o governo do estado está fazendo na área de mobilidade já contempla a bicicleta, inclusive integrando com o transporte pelo Capibaribe. O governo lançou também há duas semanas, há três semanas, um programa de uso do rio Capibaribe para transporte na cidade do Recife. É maravilhoso, né? Fantástico. E isso vai ajudar também a olhar o rio com outros olhos, de dentro para fora, como algo que precisa ser cuidado. Agora, além da ciclovia, o sistema é de prever um plano diretor para a região metropolitana. Já foi feito, inclusive, já está um edital na rua para contratar uma consultoria, enfim, especialistas para fazer esse plano diretor, para definir como é que a bicicleta tem que ser realmente implementada, como é que o sistema tem que ser implementado para que tenha segurança. É um projeto que mexe também com a dimensão cultural, vai ter campanha educativa. É um projeto que incentiva os fabricantes de bicicleta, incentiva toda a cadeia produtiva do setor ciclístico, né? Então, mexe na economia também. É um projeto que incentiva as prefeituras, tem um programa de incentivo para as prefeituras que quiserem também fazer os seus planos municipais. É um projeto que vai interligar as academias da cidade com o sistema. São mais de 100 academias da cidade no estado inteiro, então essas academias vão ter também bicicletários. Incentiva as empresas que criarem vestiários e bicicletários, porque aí as pessoas que forem para a empresa vão poder tomar banho, enfim, chegar lá e ter condições para isso. Então, é um pacote de soluções, um conjunto de ideias, todas elas interligadas e com certeza vai fazer a diferença aqui em Pernambuco. Inclusive, eu estou vendo aqui que isso vai garantir um convívio junto com, integrado entre ônibus, carro, metrô, enfim. Tem uma série de fatores aí que também que podem e que devem vir junto, né? E vem junto a nova visão de cidade, né? Hoje existe uma ideia de que carro é mais importante do que gente na rua. Tanto é que muitas das pessoas vêm num carrão e vê o pedestre como um obstáculo, um problema, vê o ciclista como um problema, quer dizer, não vê que é outra pessoa que está vulnerável porque não está num carrão, né? Que precisa ter mais atenção do que quem está no carro, né? Então, vai ser uma mudança de concepção. Gente, já tem muita gente que usa bicicleta. Existe potencialmente, né? Dois milhões de pessoas podem usar bicicleta na região metropolitana. Potencialmente. Não usam porque não têm as condições ainda. Mas quando nós tivermos as condições, com certeza, muita gente, inclusive idosa, né? Que na Europa já acontece isso. É uma coisa muito natural. Vai usar porque faz bem a saúde. Vai reduzir o estresse. Exato. Outra coisa também, Álvaro, que está integrado a isso, é um programa de incentivo para que a gente atraia também para cá carros elétricos, né? A cidade... Não adianta você ter bicicleta junto de um monte de carro soltando fumaça. Então, as ciclovias vão ser arborizadas. O programa prevê também um sistema de arborização para você melhorar o sombreamento, melhorar a qualidade do ar, a temperatura e tudo. E nós estamos já tentando atrair para Pernambuco fabricantes de carros elétricos para você ter na cidade, principalmente naquelas áreas mais congestionadas, um sistema alternativo de táxis elétricos e carro para ser compartilhado, alugado, né? Para que as pessoas possam deixar seus carros em casa e para que aquelas áreas ali, elas possam ir com carro elétrico, como acontece já em Paris e em outras cidades do mundo. Então, é um programa que ele tem uma visão bem ampla. O governador Eduardo Campos está muito empolgado com isso e está garantindo todas as condições e recursos para a gente fazer isso. Isso é muito bom, né? Pernambuco ter isso, né? Porque a gente vê que é um estado que parte à frente, né? Eu já andei muito por aí também e vejo já com... Enfim, trabalhando nessa área já há mais de 12 anos, eu já vi que alguns estados engatiam e eu vejo Pernambuco dando esse salto, isso é muito importante. Pernambuco sempre... Eu vim para cá hoje e eu sempre venho, quando eu posso, eu venho a pé. E vejo sempre pessoas passando de bicicleta ainda ao trabalho ou pessoas ali fazendo seu exercício. A senhora acha que é esse o caminho também, quer dizer, essa questão de você controlar, porque hoje a gente está num caos, o trânsito está no caos. Completamente, uma imobilidade total. A entrada de carros no Recife está cada vez maior. Esse incentivo do governo federal, com a redução do IPI, e aí começou a também incentivar mais essa entrada dos carros. É o caminho? O que a senhora... Me parece que sim. Recife é uma cidade plana, a região metropolitana é extremamente plana, então é favorável à ciclovia. E o que é muito bom estar em Pernambuco e morar em Pernambuco é perceber que Pernambuco sempre está um passo à frente. Em resíduos sólidos, nós tivemos a nossa política antes da política nacional. Em termos de ciclovia, estamos dando um passo muito avante em relação a qualquer outra capital do país. Qualquer uma. Nós não temos um governo tão visionário, um governo apostando tanto no futuro quanto o atual governo. Então é muito bom estar em Pernambuco nesse momento. Mas, além disso, a gente percebe que pelos incentivos que estão vindo em relação à economia, e aí percebe-se claramente que o atual governo está investindo bastante nessa consolidação de Pernambuco como um grande polo econômico, vem uma série de outros problemas juntos. Então, se o governo não tiver o cuidado, e acho que seria muito interessante cada vez mais trabalharmos juntos, academias, estudando e mostrando algumas soluções, e o governo pautando isso de forma política, eu acho que a gente consegue colocar, nos próximos 5, 10 anos, a gente consegue colocar Pernambuco realmente no desenvolvimento sustentável. Porque não é uma varia de condão que as pessoas usam e muda-se tudo. Não. Como a gente tem praticamente 3 milhões de pessoas morando na região metropolitana, precisa-se que cada um adote uma postura sustentável. Não é o governo, através de políticas, que vai resolver o problema. Mas o governo, através de políticas, vai incentivar a solução. E aí a população tem que fazer a sua parte. Ela tem que fazer, e a gente nota que é preciso, o incentivo do governo, é preciso que as pessoas tomem consciência. E a gente ouve muito isso em Brasília, é interessante quando a gente passa por Brasília, dando um exemplo, faixa de pedestres, o carro para. Há um respeito pelo pedestre. Você não vê buzina. E está aqui no Brasil, quer dizer. E a gente nota que Pernambuco, em relação a isso, quer dizer, em relação a essa questão da sustentabilidade, está dando esse avanço. Basta mais a população ter um pouco de consciência aqui. E foi um pernambucano que implantou isso lá, o Cristóvão Buarque. Pois é, exatamente. É nosso sangue. É nosso sangue fazendo isso. Houve também uma consciência por parte da população. Eu achei bastante interessante de você dizer, olha, vamos parar, vamos fazer. É muito bacana interagir a população, interagir com o poder público, porque esse é o fim que a gente precisa. É chegar a esse bem-estar comum entre todos. E eu queria que a senhora mostrasse para mim o livro que foi lançado agora. Ah, sim, sim. Que vai ser lançado. Vai ser lançado, na realidade. Ainda não está lançado o mais novo, a produção do nosso grupo do GAMP, que é a educação ambiental no semiárido. É uma tentativa de levar essa temática para o interior do nosso estado. Na realidade, o semiárido é um dos ecossistemas mais presentes dentro do nosso estado. Com certeza. E a gente precisa olhar com muita atenção, porque o IPCC, ele já aponta que será, no Brasil, a região que vai mais sofrer com as mudanças climáticas. Está sofrendo já, né? Já está sofrendo bastante. A gente tem uma série de áreas com quebra de safra. Estamos passando por uma seca. A previsão é que para o ano, essa seca vai ser aprofundada. Então, é um momento preocupante para o semiárido e para o estado. E aí, a gente está tentando dar nossa contribuição, trazendo a discussão de educação ambiental para esse espaço. Que maravilha. Quem quiser, pode adquirir? Como é que faz isso? Não há como adquirir, porque é distribuição gratuita. Pois é, mas aí, como é que a pessoa pode? Mas pode. É só entrar em contato com o GAMP. O GAMP fica no Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que nós temos exemplares para distribuição. E há de ser um imenso prazer conseguirmos distribuir os mil exemplares nos próximos 3, 4 meses. Vamos torcer para isso, viu? Ou sim. Professora, muito obrigado pela presença da senhora. A professora Soraya é pesquisadora do grupo Gestão Ambiental em Pernambuco e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós esperamos até que a greve também acabe logo também. Estamos na torcida, 90 dias, é muito... É muita coisa, né? Vamos ver se a gente melhora. Nós estivemos debatendo isso no programa passado. Esperamos aí que o governo se sensibilize, ter essa sensibilidade de atender o pleito de vocês e que haja também um acordo recíproco entre os sindicatos para que essa greve realmente... E que se valorize a educação. Porque é muito difícil compreender uma nação que quer ser uma grande nação se não há valorização do professor. Um professor doutor, como é o meu caso, nós ganhamos de entrada 7 mil reais, que é exatamente o que um graduado ganha se for policial. E aí a gente nem fala mais se for um promotor, porque ganha duas, três vezes, um juiz ganha três, quatro vezes. Então há uma questão de valorização da cultura e da educação. É preciso, é preciso, é preciso. Me parece que permite. Principalmente o que a gente estava comentando, a valorização da educação como um todo, né? Sim, sim. Valorizar a educação como um todo, inclusive na questão do que a gente estava chamando da educação, para que essa educação seja ambiental no futuro, né? Para que essa criança consiga entender que é preciso jogar lixo no lixo e não na rua. Secretário Sérgio Xavier, nosso grande parceiro, está sempre vindo aqui, sempre comentando, falando novas, as novidades que estão surgindo, né? E eu gostaria que o senhor encerrasse se colocando para a população, falando dessa questão das ciclovias, o que a população pode estar esperando aí do governo, da sua secretaria, do governo. O interessante que eu vejo do governo como um todo, porque na verdade a secretaria das cidades está imbuída, incluída nesse projeto, não só a secretaria, como outras secretarias. É esse que eu acho que é a grande vantagem do governo. Exatamente isso, Alvaro. Isso é o diferencial. É importante dizer que esse projeto das ciclovias é um projeto coordenado pelo secretário Danilo Cabral, secretário das cidades, que está com, enfim, todo o compromisso aí, como se fosse o compromisso dos verdes, né? Da secretaria do meio ambiente e tal. Ou seja, o governo incorporou isso, o próprio governador, como eu já falei, o governador Eduardo Campos, já incorporou essa preocupação. Não é à toa que as coisas estão andando de forma presente em todas as secretarias, porque há o compromisso do governador. Portanto, essa é a alternativa. Isso vale não só para um governo do estado, mas vale para as prefeituras. A agenda ambiental não pode ser mais aquela reativa, de ter um órgão ambiental dizendo que está errado e barrando os processos e tentando fiscalizar, enxugando o gelo, porque, na verdade, não dá conta de tanto problema que está acontecendo. A agenda tem que ser propositiva. Ou seja, todos os programas de governo pensar já antecipadamente como fazer certo, como fazer de forma sustentável, incluindo as pessoas e se preocupando com o meio ambiente. Esperamos que vocês voltem, né? Vamos tratar de outros assuntos, não vamos tratar só dessa parte, não. Meio ambiente, sustentabilidade, meio ambiente, enfim. Está em todas as áreas, né? A gente trabalha desde educação, a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com a questão do lixo hospitalar, enfim, da questão do resíduo sólido. Eu agradeço a presença de vocês aqui. E para você, amigo internauta, vá se preparando. Você aqui de Pernambuco, compre sua bike aí, né? Está aí sendo lançado esse projeto. Comece a andar, comece a jogar o lixo no local exato. Você que é estudante, se consciente disso. Você que é pai também, né? Não fique jogando em tupi no bueiro. Ou seja, a responsabilidade não é só do poder público. A responsabilidade é de todos nós. Nossa e do poder público, do governo, do Estado, do governo federal, de todos nós. Então, espero que você faça a sua parte, o governo também faça dele, e que nós possamos ter um planeta muito melhor. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri